Família da minha noiva, tinha fama de valente Pai, filhos, perigoso, todo armado até os crentes A campada de bandido, fizeram me fazer frente O trinta foi minha lei, para trás não recuei Entrei com o olho e cassei, porque sou do sangue quente Invadir a casa deles numa busca violenta Se vocês nunca vi um macho, puxa as armas e espremeta Sem ninguém me obedecer, o canudo me esquentar E eu entrei firme no joelho, dei um aberto no soco Tomei as armas de fogo, comprei tudo em ferramenta Eu vim de todas as garruchas, os punhais e as peixeiras Eu vim de os parabéns, o carabino e a cartucheira Comprei chata e bachata e arado e carpinteira Cheguei a turma pra frente, quero ver homem valente A piquei no patente, comigo a semana inteira Reparti as ferramentas com meu sopro e meus cunhado Entrando junto no mato de vacão, com esse machado No prazo de pouco tempo, de um mato derrubar Depois, por exemplo, a queimar, a piquei escamarar Pra vir a terra tombada, só no pico do arado O meu sopro e meus cunhado agora me dão ração Pegamos junto no eito e desbravamos o sertão A turma de pistoleiro é o rei de produção O fazendão tá formado, pode entrar todo lado Só se recarro em ligado e roça de plantação Rolou um rido na glória Não foi o Goiano que apareceu aqui? Não, não Não, não Não, não Não, não